Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Jaguera Games aqui na área, trazendo hoje a tão esperada DLC San Andreas Mercenaries. Tô aqui fazendo essa gravação pra vocês rápida galera, ainda não joguei as missões, mas vou estar trazendo pra vocês as novidades. A gente vai ver aí os veículos que entrou, os valores, as missões também, o tipo, como é que são os esquemas pra você estar fazendo. E uma coisa também que eu quero comparar é o novo Jato, né, que é o F-35 lá, ele tá com um nome diferente e a gente vai conferir algumas performances dele. Como velocidade, a questão também de questão de como a aeronave se comporta em uma dogfight, pra isso vou estar gravando junto com um amigo meu, né, o Knight F-39. E a gente vai estar aqui, então vocês vão estar ouvindo a voz dele também no jogo e a gente vai estar comparando pra fazer essas comparações no Jato, tá? Então, se você chegou novo aqui, já peço pra você, deixa aquele like, né, se você gostar desse tipo de conteúdo. E se você quiser também acompanhar conteúdos desse GTA que eu vou estar trazendo também, né, como outros conteúdos que tem aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum de vídeos como esse daqui, beleza? Então, vamos lá! Vamos começar antes que isso, filho, hã? E aí, beleza? E aí, tranquilo aí? Como é que você tá? Beleza aí? A galera já tá ouvindo você aí, também vai estar ouvindo. Cara, eu vou comprar aqui o... Então, a gente vai comprar aqui o negócio lá do Avenger, né? Vamos dar uma olhada aqui pra ver as novidades aqui. De novidade que eu vi, acho que foi o veículo que entrou, né? Alguns veículos ali na... Na Legendar Motorsport veio um só. Na Soltner e San Andreas acho que veio quatro veículos, né, se eu não me engano. E aí, mais o... Seis rinzinhos aí, você consegue comprar tudo. É, então, não, que nem, ó... Deixa eu dar uma olhada aqui, até mostrar pro pessoal aqui. Ó, na... Legendar Motorsport foi esse Grote Itali GTO, que é o carro novo, né? Isso é novo? É, foi ele que veio aqui. Não tinha outro? Não, então, tinha outro parecido com esse daqui, mas esse é o que é o da parte sanando os mercenários. Só tem ele, só. O Italy aqui, deixa eu ver, o Grote Italy... Não, nessa... Tem um nome parecido, mas não é... Não é duas portas, né? Ele acho que é quatro, eu acho, se não me engano. Mas só veio esse daqui, tá 2 milhões e 380. Então, vocês olhando aí, pessoal, tá 2 milhões e 380. Se você quiser desembolsar uma graninha, esse é o valor dele aí. Eu vou tá comprando ele pra testar também, pra ver se o carro é bom. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver aqui se ele é bom, eu já tiro um racha, já depois pra ver também. Vou mandar lá na... Deixa eu ver, a penthouse. Ele já tá aqui do lado, puta susto, velho. Do nada você apareceu aqui. Nem que tava esperando você aqui, cara. O cara é um fantasma, do nada aparece aqui, pessoal. Tem o F-35 também, né, mano? Tá lá no Warstock. É, ele tá no Warstock, né? Eu tô aqui na... Na Sorte Nostandres também, já pra mostrar pro pessoal. Então, esses daqui são os quatro carros que entrou, pessoal. É o Vapt Click Vagon. Parece um... Uma veraneia antiga do caramba, de Cuba. Tá saindo... 1 milhão 205, caramba, velho. Carro caro da foda, bicho. Inflação da Cuba, velho. A inflação de Cuba aí que tá vindo aí, cara. Esse aqui já é o... Esse... Maibatsu Motor City. Ele parece uma Pajeira, aquela TRE, cara. O Pajeirinho. Fuma pra caramba também. Tem o Ratel aí também. Será que ele também explode o motor igual ela também? Igual o Maré? O que ela faz isso aí? Tá saindo 1 milhão 485. É a réplica da Pajeiro, cara. Igualzinho a Pajeira, TRE. E o outro aqui é o Vapt Ratel, aquele bugzinho lá, que até aparece no trailer, né? Que eu tinha comentado também. Ele tá 1 milhão 873. E o quarto é essa... Caminhonete? É, o Alto. O The Classo é o Alto. 1L35. 1 milhão 670 essa caminhonete também. Da hora esse caminhonete. Eu tô mais gostando desses carros aí. Bom, tem que ver depois pra ver na equipagem, né? Na tunagem, pra ver se ela fica legal também com a tunagem. Se ela tem opções, né? De roda, opção de carroceria. Se tiver opção de carroceria, acho que ela fica legal já. Porque já dá pra mudar o design dela, né? Mas é esses 4 carros aqui, pessoal. E aí, no R-Stock, a gente tem aqui chegando o que é o F-160 Raiju. Ah, 5 milhões fazendo com desconto, né? Ó, conclua... Pra você pegar esse valor, você tem que... Conclua desfile a jato como líder para desbloquear o preço de fábrica desse veículo. Desfile a jato, cara? O que que é isso? Será que é uma missão? É uma missão da Avenger. Ah, então é isso aí. Eu não sei por quê, mas é uma missão da Avenger quando você compra a telinha que eu falei lá. É, sim. É uma modificação. Você libera um monte de missão lá pra fazer. Ah, deve ser uma das últimas missões aí pra estar liberando. Mas o preço dele normal aí é 6.855.000, então, pessoal. A gente vai comprar ele. Já vamos mandar ele lá porque a gente vai fazer uns testes comparando ele com o laser. Já compramos. E aí, pra você estar fazendo a missão, né? Você vai perguntar, Diego. Ah, como é que faz a missão? Você tem que ir lá na Avenger, galera. E aí, ó. Liberou essa nova opção aqui que é o Terminal de Operação. Você vai ter que estar comprando essa daqui pra você estar fazendo as missões aí da nova DLC. Então, eu não sei qual que é o preço. Deixa eu ver aqui. Renovação não tá saindo aqui, cara. Tá zero? Ah, não. Tá aqui, ó. 1.450.000. Então, pra você estar adquirindo aí, desembolsa essa grana pra você estar comprando esse Terminal de Operações e fazer a missão. Vamos já comprar aqui também no Avenger. Tá aqui já também. Só gastando dinheiro. Lembrando que precisa ter o Avenger e pra ter o Avenger precisa ter ou o Hangar ou o Complexo. Exatamente. Então é mais uma grana aí. Tem que comprar o Avenger e depois do Avenger você tem que comprar também esse Centro de Operações aqui pra você estar fazendo. É típico da Rockstar, né? Sempre vai... Agora, aqui tem a outra parte também que é esse Streamer 216. Que é aquele avião lá também. É um avião também, aquele bimotor que tá lá na parte de Sanandros e dos Mercenários. Ele tá saindo 2.238.000. Eu acho que esse daqui deve ser pra alguma missão de salto, né? Deve tá aqui, que tá a descrição dele aqui. Deve ser alguma missão que ele vai usar pra ele também. Pra fazer salto, eu não sei. Então, vamos comprar também. Vamos já dar meu dinheirinho aqui pra Rockstar, né? Só do ano. Tentando aí. Vamos aproveitar que a gente tem grana aqui, né? Eu já separei pra essa DLC mesmo pra fazer o conteúdo. Aí eu acho que, tipo, na parte de veículos aqui do Warstock foi só esses dois, né? Foi o bimotor e o jato, né? Que entrou. Não teve mais nada. É, e a modificação nova do Avenger. Só isso. Só isso mesmo. Acho que tem barco novo. Será que tem também? Vamos ver aqui. Mas o barco, você fala aí na... Deixa eu ver. Na Warstock? Não. Não, no... No Doctese. Deixa eu ver aqui. Não, não tem não. Não tem não. Não tem não. Não tem. Não, não tem. Não tem. Só tem o... Os carros e as aeronaves. Agora a roupa também entrou também, eu acho, se eu não me engano, né? Mas eu não cheguei a ver também. Tem roupa nova, mas eu não vi. É, então. Vocês também dão a olhada também, mas tem... Tem arma nova também. Mostra as armas lá. Deixa eu ir, né? Eu acho ele na cagada, por isso que eu sei. Ele tá no beco aqui. É que cada ano ele muda, né? Ou, cada ano. Cada semana ele muda. Cada... Acho que é todo dia. Acho que muda. Todo dia ou não é semana? Acho que é semana, não é cada atualização? Eu acho que é... É todo dia. Vamos usar arma aqui. Ah, então é essa aqui, galera. SMG Tática. Tá saindo 266 mil. É uma graninha boa. Tem que desembolsar aí, né? Então... Comprar ela aqui. O carregador aqui também estendido. Silenciador. Depois eu vou... Bom, eu vou... Eu queria ver ela sem silenciador, velho. Atirar um pouco. É compra, atira. Depois eu vou dar um... Depois eu vou... Coloca de volta. É... Parece ser boa. Parece ser... É a primeira pessoa aí. Mostrar no vídeo. Ah, então. Não, eu tô vendo aqui. Vamos ver aqui. Cadência dela é bem rápida, o tiro dela. Parece uma Uzi melhorada. Tem a bícara SMG, né? Que é a Uzi. Sim. Essa daí é muito parecida com a Uzi. Só que é um pouquinho melhor, parece. Eu ia fazer uns testes em um aula aqui, mas eu falei, não vou fazer não, porque... O YouTube ia falar assim, olha lá, tá fazendo violência. Aí derruba. Ah, pega essa peça aí, viu? Mas o que eu testei aqui vai ser boa. Ó, então basicamente essa daqui é a arma. Então, pessoal, você pega aqui no carinha aqui, ó. Ele tá aí, vê esse put-bit. Então, não sei se você que tá vendo esse vídeo, o cara pode ter sumido daqui. Aí você vai ter que procurar. A van pra você tá pegando essa arma. E agora a gente vai ver a questão do jato, né? Pra quem não tá familiarizado aí. Quem jogou BF sabe esse jato aqui. Já tem lá no jogo também. Vixe, veio dois níveis de polícia aqui pra mim. Calma aí. Aqui tá o vetal dele aqui. Pra quem não sabe, é a decolagem da vertical, né? Propulsor de jato. Vamos ver aqui. Pô, eu gostei dele, cara. Ele é legal, o Night. Tá bonito, o caça. Tá bonito. Vou chamar o Lester aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é o analógico. Segura ele pra ativar e desativar o modo de decolagem vertical. Não era assim não. Antes de mudar. É, antigamente ele era no direcional, né? Era o direcional, né? Deixa eu ver se eu segurar aqui, ó. Ah, beleza. Se eu segurar aqui, ele muda. Se eu segurar de novo, o analógico esquerdo, ele vai pro modo VTOL. Se eu dar um clique... O Avenger também, eles trocaram isso. No Avenger você aperta o analógico e ele troca de avião pra helicóptero. Não, é, então. Nossa, eu tô todo estranhando a mecânica que eu tô acostumado com Flight Simulator, velho. Nossa. Tô indo lá pro Trevor já. Não, beleza. Ah, e tem a questão também dele... Se eu não me engano, o que eu tava vendo, ele fica furtivo também. Ah, que nem helicóptero? É, você esconde as armas, eu só preciso ver onde que é. Deixa eu ver aqui, galera. Vamos ver. Ah, aqui, ó. É o direcional pra direita, pessoal. Você esconde as armas e aí você fica invisível. Dá uma olhada no mapa aí, o... O Night, eu acho que eu tô invisível. É, você sumiu, você sumiu. Sumiu, né? Sumiu, né? Aí, ó, tá vendo? Sumiu. É isso mesmo. Você aperta a direcional pra direita, pessoal. Aí você tem o modo de tá com ele aí, é... Furtivo. Então esse daqui, cara, pra vocês são os caras que vão tretar aí, vai ser um inferno, velho. Ele parece ser bem mais rápido, cara. Nossa, ele parece ser muito mais rápido. A questão de virar aqui, nossa, olha isso. A guinada dele, cara. Você puxa aqui. Descontrado esse daí também. Muito bom, cara. Vamos ver em primeira pessoa aqui, pessoal, ó. Aqui tá o... Tá ele, né? O painel aqui, você tem o radar. Agora saber se esse radar funciona. E funciona, cara. O radar funciona também. Tá pegando aqui o movimento de tudo, cara. De qualquer coisa. Sério, cara? Aham. Dá pra pegar tudo aqui, ó. O veículo que tá passando. Olha que legal, cara. Aí você tem ali a potência, né? Do, do, do... Da turbina. A bússola. Que bacana, cara. Muito top. Então olha, 6 milhões aí. Eu achei que ele ia vir mais caro. Achei que a galera tava chutando 8 milhões, 10 milhões. Ele veio até... Num preço razoável, né? Pra quem tava esperando aí. Olha lá o servidor ali. Não tá aparecendo o mapa. Tá, então. Agora eu vou tirar o modo aqui, ó. Tirei o modo. Agora eu tô... Broto lá. Tô visível. Cara, isso aqui pra tretar na sessão vai ser uma coisa loucura, velho. Ah, a metralhada dele parece ser uma metralhadora, mas... Sei lá, deixa eu ver. Vamos ver o míssil dele aqui. Tá, é... Igual todos, né? É 2-2, é 2-2. É igual o laser. 2-2, igual o laser. Vamos... Só que é comparando a metralhadora dele, só que tem uma diferença só. Parece ser uma cadência mais lenta que a do laser. Esse é o laser, né? Que você tá aí? É. Ah, só na metralhadora do laser aí. Deixa eu dar uma olhada. Ah, a cadência dela é mais rápida, ó. A cadência do F-160, dá uma olhada, ó, pra você ver, ó. Vou atirar aqui, ó. Ó. E parece que ela é... Atira de novo com o laser. Ah, são dois, né? São dois canos, né? São dois. Ah, não. Tá certo, então. Aqui tá certo também. Ah, então é a mesma coisa. Não muda nada, não. Eu achei que tinha diferença, mas não. A questão é de boa. E o míssil também dispara os mísseis. Pode ir para lá, dois, dois, né? O meu... É. É, a única diferença é que o meu sai embaixo da aeronave, né? Ele é reto. Sai aqui, ó. Essa é da parte de trás da aeronave que eu tô vendo aqui. Não, ele sai aqui de baixo, aqui, ó. Se você olhar aqui, ele... Eu tô mostrando a câmera aqui pro pessoal, ó. Eles são... Isso aqui é bugado a animação. Não, não... O míssil, ele tá duro. E aí só faz o movimento, só. Pô, pelo menos isso aqui, pessoal, né? Ele teria ter corrigido, né, Rockstar? Não sei quem foi que desenvolveu, mas beleza. Terceira geração com GTA e... Porra, sacanagem, cara. Deixa eu mudar aqui a... Ele pro... Isso. Agora eu quero ver... A questão é da velocidade, cara. Deixa eu dar uma... Vamos comparar aqui a velocidade. Na hora que explodir a C4, a gente faz aqui. Vamos comparar aqui, galera. A questão... Eu quero ver a questão de propulsão, né, do motor. Quem tem mais arrancada? Se é o... O laser ou o F-160. E a questão também da velocidade. Explodir a C4, a gente vai. Bora. Bem mais rápido. Nossa. Olha a velocidade disso, cara. E ele já decolou. Ele já tem uma impulsão automática, já. Deixa eu recolher aqui o trem de pouso. Eu nem vou. Nossa, parece que eu tô... Parece que eu tô distanciando de você. É isso? Bora. Caramba, velho. Olha a velocidade desse jato. É muito rápido, cara. Não, ele é muito rápido, cara. E a velocidade que ele gira também na guinada aqui pra você fazer o eixo invertido, é muito rápido também, cara. Só não empuxa aqui pra cima e pra baixo, que ele é um pouquinho mais lento. Mas... Nossa. Muito mais rápido. Não tem nem comparação. Caramba, velho. Também é nem overpower, não. Não, e isso que eu ainda não fiz a modificação nele, né? Eu não modifiquei ainda ele ainda. O meu tá modificado. Então, tá de fábrica, então aí vocês vendo, pessoal, o F-160 de cara, muito mais veloz e empuxa pra decolagem do que o laser. Eu tô distanciando do NICE, vocês podem ver aí, ele tá lá atrás e ele não tá me alcançando nem a pau, cara. Eu não alcanço não, velho. Não, vamos o quê, velho? Vamos até trocar de aeronave, você pode pegar ele aqui, testa aqui pra você ver. Eu vou até no laser pro pessoal ver na minha câmera, né, pra ver o laser também. Tá bem. Na hora que você explodir, vamos embora. Nossa, olha isso. Olha isso, galera. Ó, o laser ele já decolou, mas ó, olha a velocidade disso. Nossa, isso é muito rápido. Não, ele é muito rápido, cara. Ó, e eu tô indo no máximo. Não alcanço, cara. O NICE tá na minha frente, ó. Olha a guinada dele, vira com tudo o analógico pra você ver. Ó como que ele gira rápido. Olha a diferença do laser pra ele. Gira com tudo. Gira pra direita e depois gira pra esquerda. Olha isso. O laser invertido. Se você segurar mesmo, cara, ele gira muito rápido. A única coisa que eu achei lento é na questão da... Você puxar o... O manche. Ele é um pouco mais lento. O manche pra sair pra baixo é mais lento. É, o laser é mais rápido. Eu senti isso aqui, ó. Pode ver, galera, ó. Pra fazer o loop, ó. Você vê que o laser é mais rápido. Mas eu acho que isso muda na hora que você muda lá o jeito da pilotagem, né? Talvez ele fica mais suave pra fazer. Ó, ativa o... Pra ativar. Certa pra dizer. Então. Só que eu tô te vendo. Tá piscando aqui pra mim. Deixa eu ver aqui no mapa. Modificar a nave. Ó, blindagem. Beleza. 100%, 50 mil. Vamos colocar aqui. O motor dele. Pra você gastar 33 mil. O máximo. Deixar mais rápido ainda. É, vai deixar... Nossa, quero ver agora ele mais rápido. É verdade. A gente pode fazer até aqui uma comparação agora também. Aí tem a questão do controle, ó. Controle suave, esportivo e de corrida. Teve um amigo meu que ele testou no esporte... No esporte de corrida e falou que ficou esquisito. Vou tentar colocar o esportivo. Vamos ver. Qualquer coisa eu deixo no padrão ou suave. Se não... Aí as estampas... Deixa eu ver as estampas. Olha essa estampa aqui, cara. Estampa de tubarão, velho. Olha, eu tô vendo aqui se eu trocar. Que louco, cara. Muito top, velho. Camuflagem. Olha essa daqui, cara. Essa aqui lembrou o BF, né? Essa daqui. É. Lembrou o BF. Essa daqui é o quê? Anime, isso aqui? É anime, isso aqui. O Asabi waifu. Bugado. Presas camuflagem. Ah, tá camuflado com presa. Legal. Ah, essa aqui é bem americana, né? Patriota. Yankee. Raio roxo. Esse eu não gostei muito, não. Também não curti muito, não. Raio laranja também não gostei. Não esqueça a cor, não. Não, esses dois aqui não faz diferença muito, não. Não achei legal. As que eu achei mais legal, a estampa foi essa daqui, ó. Lista curvas, que ela lembra muito aquela aeronave mesmo, americana, né? Dá uma olhada por cima assim pra você ver a câmera. Olha, tô olhando. E até a estrela e tal. A presa que eu achei legal também. Essa daqui eu achei legal. E a presa com camuflagem. E a camuflagem, a camuflagem também achei top. As três aqui, meu top três, são essas daqui. Aí depois as outras são só estética mesmo. Essa também, eu acho melhor a camuflagem do que só a camuflagem com a pintura aqui na parte da ponta. Não, vou deixar a camuflada. Pronto. Deixa eu ver ela aqui. Vamos fazer um teste nela também. Deixa eu aproveitar ela aqui. Vamos fazer um teste dela também na questão pra ver se ela transporta, né? Vamos ver se ela transporta pra fazer salto também. Vamos só mexer aqui no motor. Ah, ela tem como colocar bomba explosiva, incendiada, gás e fragmentação. Ah, cara. Bomba explosiva aqui também solta múltiplos projetos explosivos. Tem como você colocar também um bombardeiro nela, cara. Tem como você colocar um bombardeiro nela também. Olha que legal. Tem fragmentação, bomba de gás, incendiária explosiva. Ah, vou deixar a explosiva, cara. Pô, incendiária, esse aqui é também pega legal também. Vou deixar a explosiva, vai. A gente testa as outras. Posso fazer um vídeo separado à parte e testando depois. Controle. Aí mesma coisa também, vou colocar o esportivo. As principais. Ah, ela também tem, ó. Metralhadora também, ó. Na frente aqui, ó. Tem como você colocar também. Acho que é 2.30 ou é 1.50? Acho que é 1.30. Não é 1.30. Ah, legal. Vamos ver aqui na... Vamos dar uma olhada aqui e testar a aeronave agora, pessoal. O trem de pouso não recolhe. Ele é fixo. As bombas, eu tenho que segurar. Senta pra direita. Aí é a mesma coisa. Depois segura o ar. É, aí aperta o ar. Soltar uma bomba, iniciar o bombardeiro. Segure ar. Pressione ar pra soltar uma bomba. Segure ar pra iniciar o bombardeiro. Ah, tem como você disparar uma bomba e várias. Ó, uma. Foi. Caiu. Agora, se eu quiser disparar duas, três, quatro, é só segurar o ar, ó. Vamos ver aqui. Nossa, caiu 5 de uma vez. É, isso aqui vai dar pra brincar também, cara. Deixa eu fazer a volta aqui. Gostei, gostei desse aeronave aqui também. Ah, no... O esportivo... A guinada, né... Pra virar a rotação, ele fica um pouquinho mais pesado. Agora, pra fazer o loop, ele tá mais leve, o Knight. Vou tomar umas balas aqui, filho. Mas, mesmo assim, ainda... O esportivo, eu não gostei muito, não. Talvez o... Não gostei muito da esportivo. Aí, desprestei. Tô voltando. Ah, aí, ó. Agora sim, ó. Pra fazer o loop suave. É, só vai ficar um pouquinho, ó. Então, pessoal, no suave, ele fica um pouquinho mais pesado pra você fazer a rotação. Mas, pra você fazer o loop, ó, tá bem mais leve. Bem mais leve mesmo. Isso daqui já... Determina já se você vai ganhar ou não na dogfight. Não tem como pôr contra-medida nesse? Não, não tem. Eu acho que a contra-medida dele... Deve ser o modo furtivo, o Knight. Nossa. Nossa. Não tem nem comparação, galera. Olha isso. Vou recolher o trem de pouso. Não dá nem graça. Eu acho que, ó... Na minha opinião, pessoal, o melhor controle é o suave. Esportivo eu não gostei. Tem que ver o outro também de corrida, né? Mas o corrida, sei lá. O suave pra mim tá legal. O suave padrão tá legal. Tanta questão que... Nossa, olha isso, velho. A distância que eu já tô de você. E a aeronave ficou muito mais confortável. Já tô do teu lado, já. Olha aí. É tudo aí, mano. Não, não dá, cara. É outra coisa. Galera, esse caça aqui merece, tá? Você que tá na dúvida... Teste aqui. Faz a missãozinha lá do Ameja. Faz a missãozinha, se você não tiver muita grana, né? E aí você... Acaba adquirindo ele por 5 milhões. Mas tá muito legal, cara. Eu vou guardar ele aqui, peraí. Veículo, devolver, veículo, pessoal, garagem. Antigamente não tinha como você entrar com o Avenger no... No hangar, né? É, era só no complexo. É só no complexo. Era obrigado ter o complexo, mas agora não. Agora você pode ser obrigado a ter ou o complexo ou o hangar. O hangar. Vamos aqui, ó. Tá aí, ó, galera. Acesso ao aplicativo. Free trade chip no computador do seu escritório. Subindo a escada para começar a procuração de esquema frente. Frete aéreo. Tá. Deixa eu só entrar aqui nele aqui e fazer a modificação. Se der para usar esse Avenger como transporte de carga, seria bom, hein? Pois é. Vai levar as cargas do frete aéreo. Menu de lançamento da aeronave pessoal pode ser usado para mover e exibir aeronave no pátio. Ah, tá. Não, aqui não tem como modificar ele. Tem que modificar depois, acho, no complexo, lá na oficina. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, mas tem que trocar estampa nem nada, assim? Não, não tem. Porque o modificar por dentro é só no site lá. Então, ó, entrar num bizu, né? É. Você pode, você pode ter o Avenger no hangar, mas não pode modificar. Tem que ter o complexo. Sim. Aqui tá... Aqui é a missão. É, o ateliê é a missão. Aí é o mesmo esquema dos contratos do Franklin, né? Sim, sim. Tem a missão principal e tem uns que são secundários que você faz dinheiro. Ah, bacana. Vou ver o que tá aparecendo os caras falando aqui. Project LCA. Operações, Meryl Weather. O Meryl Weather que é a missão principal. Sim, a Meryl Weather é a missão que você vai ter que fazer. Meryl Weather Secretary. E a Los Santos Angels é... Tipo, como se fosse os quadrinhos lá que você... É a secundária. Secundária. Que é infinito. Sim, sim. Aqui, ó. Então, os que pagam mais que os outros. Certeiro. Recompensa 50 mil, velho. Olha que beleza. Direto ao ponto. Nível especialista. Ah, tá. Preciso de uns níveis aqui. Então, talvez, provavelmente você vai ter que subir os níveis pra chegar pra fazer essas missões aqui. Ó. Ataque a operações de policiamento marítimo da Meryl Weather. Encontre e destrua uma das bases principais da Meryl Weather. Expõe os contatos extraoficiais da Meryl Weather com o governo. Legal. Aí na... Aqui é o primeiro. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis missões. As ordens. Investiga as atividades da Meryl Weather em Davis Quartz. A primeira missão é essa daqui. Aí eu vou trazer com outro vídeo separado, pra não ficar grande no canal. Vou ser sentado aí. E... É basicamente isso daí, cara. Bom, deu pra ver aí o Avenger, né? Agora com a operação. O F-160. Deu pra ver também os veículos também. Nem fiz um teste com o veículo, mas depois eu posso fazer a parte também. Um vídeo separado rapidinho. A gente faz depois. Dá pra testar depois. Mas eu tava querendo ver mesmo, era o Caça, cara. O Caça que chamou atenção. E tá jóia. Tá achando de bola. Dá pra comprar. Pode comprar se você tiver dinheiro. Vale a pena. Vai sem medo. Vai dar bom. Bom, é isso daí, galera. Então, eu vou ficando por aqui. Você já sabe, né? Deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Falou, galera. Até mais aí. Fui. Tchau.